Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão tirado por você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Meu sorriso vai olhar pra mim Depois vou tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Já o espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Quando eu surpreço a timidez Não vou ser tão tirado por você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Meu sorriso vai olhar pra mim Depois vou tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás O mesmo a gente como o sol Meu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao ente Também se tomo como você E o resto ao tempo vai dizer Tô surto a mega mod Mas é o amor que a gente faz Com você especial Vamos lá virar carnaval Com você nota 10 eu tenho igual Se o que é me quente Tu vai me ter que eu também tô como você E nós somos pé de pis Canta morre sem raiz E por mesmo é amar e ser feliz Canta morre sem raiz Canta morre sem raiz Canta morre sem raiz Canta morre sem raiz Não falo como você Não falo que a gente faz Não falo que a gente faz Não falo que a gente faz Canta morre sem raiz E por mesmo tempo vai dizer Canta morre sem raiz Eu прямо поднимo глаза навстречу Canta morre sem raiz Não falo que a gente faz Não falo que você Isso significaol que ikke faz Quando é uma forma É mais dreina Abelir Dessa mania Não diga, que nós apostamos Você sente o somente entre nós Nós tão queridos, tão esperamos Siste na crenatória, como tsunami Não diga, que nós apostamos Você sente o somente entre nós Nós tão queridos, tão esperamos Siste na crenatória, como tsunami Ei amor, me diz o que cê tem Pra me deixar assim Só penso em você, desejo você Mas sem pensar em mim Eu tento fugir, eu tento me abrigar Em outros corações Mas querer você, sem ter você É uma judiação Tu, tu, tu só existe tu Pra mim amor, só existe tu Amor Amor Tu, tu, tu só existe tu Pra mim amor, só existe tu Amor Amor Tu, tu só existe tu Pra mim amor, só existe tu Amor 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 Isso é a pressão máxima Bora DJ Braus O bom malandro de Teresina Tamo junto meu parceiro Amor 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 Tu, 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 tu só existe tu Pra mim amor, só existe tu Amor Amor Tu, tu, tu só existe tu Pra mim amor, só existe tu Amor Amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL